Você me ama, meu bem Te amo do mesmo jeito Eu te mereço e você Você merece o que tem Você defeito não tem E eu do mesmo jeito Eu te mereço, meu bem São quatro da manhã Você chega limpinho Cheirando almíscar Que perfume barato Mas tava trabalhando até esta hora Fazendo serão Claro que acreditei E por favor entregue aquela calcinha Que tua prima tadinha Que ela esqueceu Embaixo do banco do seu caminhão Você me ama, meu bem Te amo do mesmo jeito Eu te mereço e você Você merece o que tem Você defeito não tem E eu do mesmo jeito Eu te mereço, meu bem Ainda ontem eu te liguei Quem me atendeu foi uma tarde Joselina Moça trabalhadeira Trabalha as outras horas De segunda a segunda-feira Mas tudo bem Você defeito não tem E eu do mesmo jeito E eu te amo, meu bem Dutatai a adjustment Dutatai o ace Dutatai o ace Dutatai o ace Diz que eu fiz já pra mim Mas tive de problemas Pra chegar em casa Meu carro quebrou Fiquei sem gasolina Sem pneu ou algo na bovina Olha a sorte que eu dei Isso rolou em frente a uma churrascaria Num bairro bem estranho Por eu sempre sentei comigo Você não sabe o que eu vi Você dançando, meu bem Você tava acompanhado Pra Joselino, talvez Era essa tua prima Não fiz a lá de meu bem Pois eu entendo que é trabalho Por isso sentei comigo Com os novos amigos Deixa esse povo falar Deixa esse povo falar Fala, vai Pra ver a quem te matou Foi a língua, meu senhor Ó, tá, 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 tá Tchau, tchau. Tchau, tchau.